Música Salve, salve jovens, tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um pedido de inscrito aqui no canal Game Nautas, o canal retrô que atende seus amigos. E o amigo dessa vez já é velho de casa, conhece bem o canal e gosta de pedir jogos de corrida. Pra variar, ele pediu um outro estilo de jogo que eu não gosto, que é um jogo de esporte. Mas, Carlos, vamos sim atender você, cara. E ele pediu pra gente jogar um game da NBA, e ele pediu enterradas legais, monstras, jogadas absurdas. E o único game que eu consegui pensar é NBA Jam. Inicialmente ele foi lançado pra Nintendo Wii, muito bem elogiado. E depois ganhou uma versão pra Playstation 3 e Xbox 360. E essa versão aqui que eu vou jogar é o 360. Antes, fortaleça o canal, deixa aquele like se você puder. Acompanhe o vídeo inteiro, se não der pra assistir agora, assiste um pedacinho agora, um pedacinho depois. E sugestões e críticas aqui embaixo, pessoal. Vamos lá pro game, então? Aqui é as opções dos jogos. Vamos escolher Game Mods. E uma dica que eu dou aqui pra vocês é aqui, ó. Gen Camp. Isso aqui é simplesmente o tutorial. Em 5 minutos você faz esse tutorial rapidinho, você aprende as jogadas básicas. Depois você vem aqui, ó. Joga uma partida free. Que é simplesmente acabou. Tipo bem arcade mesmo, sabe? Nessas partidas você vai aprender a dominar o jogo. Tem comando simples. Não tem... vai ter nenhuma dificuldade pra vocês. Aqui são os times. E, cara, não tem como não jogar com o Lakers, cara. Me desculpa. Vou jogar aqui Kobe Bryant e Bo Gasol. Vou jogar aqui contra o Los Angeles Creepers. Eu acho que é o rival, né? Do Lakers. Lembrando pra vocês que eu gosto de basquete. Eu admiro muito, principalmente a NBA. Que, não desprezando o basquete brasileiro, mas, pô, é mágico, né? O basquete lá nos Estados Unidos é mágico. Acompanho as Olimpíadas. Eu gosto muito do Dream Team. Green Team, na verdade. Que sempre tá ganhando medalhas. É de ouro? De ouro pra ouro. Essa é a verdade. E esse game é muito divertido, cara. É dois contra dois aqui, ó. Não tem segredo. Apertando o X rapidinho, ó. Peguei a bola. Pra fazer essas enterradas aqui, ó. Chegou perto do garrafão, você aperta o X ou Y. Ou usa o analógico direito do seu controle. O A toca. O B serve pra tomar a bola ou dar um empurrão. LB ou LT ou R1. R1 não. L1 ou R2 faz corrida. Me desculpem aí que tô jogando 360. E aí dá aquela confusão nos botões. Vamos se concentrar aqui pra fazer umas jogadas monstras aqui. E abrimos quatro pontos de vantagem. O narrador aqui é a estrela do jogo. É legal que ele fala o nome de cada jogador que vai fazer a jogada, cara. Isso é muito legal, bem informativo. Vamos lá, Gasol. Aí. Eu tô controlando o Corpo Bryants. E o Gasol meio que a CPU tá controlando. Ou seja... Até perdi a bola aqui. Ou seja, ela faz alguma jogada sozinha. Mas se eu aperto o botão de passe, ou tentar arremessar, alguma coisa, ele vai me obedecer. Então, tô controlando um jogador em meio aqui, na verdade. E aí dá uma jogada sozinha. Isso. Quatro pontos de vantagem. É um bom início. Faz muito tempo que eu não jogo esse game aqui. Eu jogava muito com meus familiares aqui. Porque é aquele joguinho de final de churrasco, sabe? Vamos dar risada, vamos se divertir. É um game que não exige muito. Lógico que com treinamento e tudo, você ficará muito bom. Mas é um game bem arcade, sabe? O cara fez de três, mano. É de três, na verdade. Diminuiu pra um, na vantagem. Vamos lá, Kobe. Eita, Kobe. O Gasol saulou nós. Tem hora que dá essas furadas aí. Isso. Rebote. Vou tentar jogar esse game aqui. Nessa partida. Depois eu coloco uma partida sem meus comentários. Pra vocês não ouvirem bem o narrador. É bem empolgante do jeito que ele narra, assim. Vibra por cada ponto feito. Bem legal, cara. E se você curtiu o vídeo, deixa o like aí no final, cara. Porque a gente pode estar trazendo outros vídeos de outros games de esporte. Apesar de não curtir muito, a gente faz um esforço. Oh, Kobe tá deixando a mão, Kobe. Não deixa na mão, não, filho. Isso, atrasa mesmo, atrasa aí, isso. E ele põe o primeiro quadro. E a primeira quarta já chegou a fim. Ele põe o quarto. Quarto tempos, né? Quatro tempos. Não tem que enrolar a língua, não. Nossa, que feio. Agora eu fiz, né? Falei. Tem hora que a CPU, o computador, assim, faz umas jogadas, ataca muito, sabe? O nível de dificuldade aqui vai de fácil pra ultra difícil. Diniz tava bem facinho, agora pra poder tomar a bola desse tá bem complicado. Ficou minha, velho. O cara fez pronte aérea e eu não fiz, né? Mas tá bom, vai. Graficamente o jogo é bonito. Não é feio. Joga, joga, isso. Aí, ó. A torcida também é um show à parte, ó. Se vocês olharem lá pro fundo, lá, vocês podem ver que eles vibram com cada ponto. Agora, reparem bem lá no fundo. Ah, caramba, Kobe. O gás só salvou a gente, ó lá. O jogador se vibrando ali. Ponte aérea, aí é Kobe, vai. Vai brincando. Caramba, mas não deixa eu fazer ponto. Aqui é o Baron. Gasol tá salvando. Tá bom, né? A gente tá numa vantagem boa aí, vai. Tem hora que a inteligência artificial deles é alta. Eles não deixam você fazer nada. Ah lá. E não tem falta física aqui, viu, pessoal? Não tem. Isso. Não tem falta física. Então, o único tipo de falta que tem é você impedir da bola entrar no aro. Só essa. Gasol, Gasol. E você faz três cestas seguidas com o jogador da Riz of Fire. E aí dá uns efeitos bem legais no jogo. Vamos tentar fazer aqui. Não sei se vai sair, né? Aí toca pra mim. Aí, ó. Eu falo toca pra mim, mas eu que toco, viu? Eu aperto o A e ele... Como se a gente tivesse um quadro. Acabou o segundo quadro. Aqui as estatísticas. A gente, se quiser, a cada dois tempos passados, a gente pode trocar os jogadores. Eu vou manter esses dois aqui mesmo. Eu gosto muito dessa dupla aqui. E aí, Gasol. Aí, ó. E é muito da hora as enterradas. São bem... Exageradas. Esse branquinho aí não dá pra tomar bola dele não, né? Aí, a tabelinha, a tabelinha. Não sei se fala assim no basquete, né? Mas... Opa, fez a helicóptero. Não tem helicóptero não. Aqui, ó. O meu aqui agora. O legal que dá pra quebrar também a tabela. O que é aérea? Isso aí, Gasol. Kobe fazendo... Ficando o topo. Opa. Bom, vai. Tá bom. Estamos ganhando. Bem legal. Esse jogo é divertido, cara. Eu desenterrei ele. Tava guardado aqui há muito tempo. Aí, como apareceu esse pedido, né? A gente desenterra esse game aqui. Assim como tem muitos outros que vocês podem estar pedindo. A gente agora tá conseguindo dominar a partida. Daqui a pouco, a inteligência artificial dos jogadores começa a apelar. Vão tomar a bola várias vezes. Ok. A gente não fez uma falta aí. A falta do cara. Incrédible dunk! A gente põe a bola. Eu sou o jogador do bloco e não vou pegar. Jogos, interrumpa isso. Aí, ó. Só na bandeja. Bem legal esse jogo. Eu recomendo vocês jogarem esse game aqui, cara. É divertido. É simples. Gasol. Pauta esse cara aqui, cara. Ante aérea. Agora, ó. Jogada bonita. Enterradas aqui são da hora, cara. E o que é legal também é que o próximo game da NBA, quem vai ser capa do disco vai ser o Pope Bryan, né, cara? Grande homenagem a esse jogador que deixou um legado aí. Infelizmente faleceu tragicamente, né? Mas, cara, o que caiu é a lenda dele, né, cara? E caiu o legado dele. Ele tá fazendo miséria nesse game aqui, hein? Tá fazendo bastante em pontos. Vou acertar essa de três ainda. Vou acertar. Vamos lá, último quadro. Vamos lá, último quadro. Gasol fazendo falta. O cara deu um topo aí. Nem derrubou. Plata-se. Isso foi muito fácil. Agora eles já começam a ficar mais fortes. O Gasol agora deu um drible ali. O Gasol agora deu um drible ali. O Gasol agora deu um drible ali. Kevin, comecei, e a classe já começou. O Gasol agora deu um drible ali. Obrigado por ter um drible ali. Eles não dão espaço. Ele está acertando em uma caixa. Ele perdeu controle dele. Fazendo espaço. Lá de fita. Descubra-se! Descubra-se! Os Marens deram o chão! Perca o balão! Gasol! Um movimento espetacular! Para o báscoa! Põe o dedo do dedo! Para o Gasol! Põe o dedo como um topo! Perdeu-se! Dá umas fintas nervosas, mano! Contra a máquina! Vamos lá, cobrir uma sua agora! Isso! Dá-me uma boa vantagem deles já! Ponte aérea, cara! Fiz nenhuma ainda, hein! Fiz nenhuma ponte aérea ainda! Na verdade, tem um comando certo para você fazer! Eu não sei fazer esse comando! Vamos lá! Vou acertar o passo! Empurra-se! E uma coisa que eu falei para vocês é que cada jogador tem os seus atributos! Alguns são mais fortes, outros são mais rápidos, outros enterram melhor, outros tem um arremesso melhor Então é bom sempre equilibrar e ver qual o tipo de jogo que você quer! Por isso que muitas vezes Alguns jogadores não caem quando você empurra Outros jogadores não erram Arremessos Outros jogadores enterram Com mais força Que é difícil de você cortar Então é assim, cada jogador tem seu atributo E percebam que eles estão 15 pontos já de diferença Já chegou a estar a mais de 20 Eles não dão espaço E ele fez bola de fogo A sorte, minha sorte É que o tempo está acabando Uma de 3 Falei para vocês E é isso aí pessoal Queria mostrar para vocês NBA Jam, recomendo demais esse game Isso aqui que eu estou te mostrando agora São as estatísticas do jogo Então você vê que eu consegui fazer mais pontos Na partida Tive 7 assistências 9 bloqueios Enfim, todas as estatísticas Igual o que mostra lá Nas partidas da NBA Agora eu vou fazer uma partida No modo campanha O modo campanha é igual O torneio lá do NBA Que cada região É separado para os seus estados E... Vou fazer um gamezinho aqui Só que sem comentários Para vocês ouvirem O narrador Ver a trilha sonora do game Os efeitos sonosos Vou jogar aqui no médio Vou jogar novamente Com o Lakers E cara Muito obrigado Por ter visto o vídeo até aqui Se quiser dar aquela pausa Assista o vídeo depois E se você curtiu Deixa o like E os comentários aqui embaixo O que você achou do vídeo Cara, muito obrigado Pela presença de vocês Beleza pessoal? E... Joia O que você achou do vídeo? O que você achou do vídeo? Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fez! Gizal's getting into a rhythm! Knocked out of his hand! Ball knocked loose! Westbrook! Get that stuff out of here! Boom Shakalaka! Gizal! Oh my! Boom Shakalaka! And just a minute from hands here in the first half! Westbrook! Kaboom! Oh bad pass! Look out! He has got the hot hand! Loses control of it! To Westbrook! Here's Kobe! And he swishes that one home for two! Ball knocked loose! Passes it over! Look out! Watch out! Throws it in! Throws it in! Shook us all! Hounds it on in! From out of his ring! Shoots the air ball! So that's the end of the first half! Los Angeles, up by 14. E estamos no caminho aqui no terceiro. Durant! E entrega o facial! Oh, great footwork! In the face! Incoming! E aí, é isso! E aí, é isso! Ball is knocked loose! E ele está jogando com ele, ele está jogando com o cara! Misses! Ele está jogando o posicionamento! Agora ele está jogando o money ball! Obrigado, é o reino de três! Basal! Durant, de dentro! A espalda! A espalda! A espalda! A espalda! A espalda! A espalda! R骂! Incoming! Swans it in! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?